Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, sextou, hoje é sexta-feira, dia de entregas, e decidi gravar um vlog do meu dia aí com vocês, já acordei, tomei um café, me arrumei. Era pra eu estar acordada um pouco mais cedo hoje, porém, eu estive em sonha e não consegui acordar tão cedo. Hoje eu preciso dar uma organizada aqui no estoque, embalar pedidos, fazer entregas, então vou levar vocês comigo. Já vou mostrar aqui o cenário que mudamos, no último vídeo mostrei um pouco desse cenário, e vou mostrar aqui pra vocês como que tá o estoque. Basicamente que o estoque tá assim, ontem meu pai colocou essa planta aqui, gente, eu achei que ficou tudo. Esse espelho era lá do meu quarto também, a gente colocou aqui pra fazer provador, e eu vou deixar aí por enquanto. Esse daqui eu não tô utilizando muito, não tô curtindo muito usar essas luzes, como eu já falei no vídeo anterior. Mas basicamente é isso, esse é meu look do dia, tô de vestido midi, o golinha, e bora lá, embalar pedidos. Tenho quatro pedidos pra estar embalando com vocês, e basicamente é isso, eu preciso organizar o estoque também. Mas vamos ver como que vai ser o decorrer do dia. Já vou iniciar ligando o computador, porque só funciona ouvir uma musiquinha. Abri essa janela aqui também, aqui eu tô com algumas peças pra etiquetar, e eu vou fazer isso hoje, gente. Olha a bagunça que tá aqui. Mas basicamente hoje eu pretendo também etiquetar peças que acabei esquecendo de falar sobre. E é isso. E acabou de sair mais um pedido da Bárbara, ela é uma cliente que sempre pede. Eu vou dar baixa aqui no site que aconteceu, gente, ontem aconteceu o imprevisto. Acabou que uma cliente fez um pedido de uma saia ontem, o link não deu muito certo, não tava gerando o link de pagamento. E eu fiquei de enviar o link de pagamento pra ela hoje de manhã, e a saia vendeu no site ontem, de madrugada. E aí eu fiquei muito, muito triste, muito sem graça, sabe? Porque infelizmente foi um erro meu não ter tirado. Ela é uma cliente que também sempre pede, e ela queria pra usar hoje. Então a gente não vai conseguir reposição pra hoje pra ela. Mas é isso. Muita gente me pergunta sobre o estoque, já falei um pouco sobre isso aqui. E volto a dizer, só tem um estoque tanto pro site quanto pras outras, pras vendas do Instagram e do WhatsApp. Então eu tenho que ficar atenta nisso. Mas é que ontem ela mandou mensagem, já era noite, e acabou que eu não entrei no site pra dar baixa. Eu também não esperava que ia sair, gente. A saia que eu trouxe ontem chegou, eu nem mostrei aqui pra vocês, mas eu vou mostrar. Foi o maior sucesso, todo mundo amou. E essa chocolate que ela queria, foi a que mais o pessoal também queria, entendeu? Mas basicamente foi isso. Mandei mensagem pra ela. Fiquei bem triste. Mas, então por isso que agora eu já vou dar baixa aqui. Eu tô conversando e já tô perdendo tempo. Vou dar baixa nas peças que saíram, que foi da Bárbara. E gente, que loucura que é isso. É tão ruim, né? Eu não gosto quando acontece esse tipo de imprevisto. Ai, gente, eu me sinto mal, sabe? Enfim, tô até aérea. Mas bora lá, vou embalar esses quatro pedidos aqui que tem. Tem mais um, só que eu achei que ela já tinha pago. E eu acabei de ver na lacrinha que ela não pagou. Eu mandei mensagem pra ela. Portanto, é um pedido bem grande também da Roberta. E aí eu vou esperar ela efetuar o pagamento pra eu estar embalando. E dar baixa no site também depois. Até então, vou embalar aqui quatro pedidos com vocês, tá? Meninas, eu tenho tanta peça pra... Pra etiquetar, vocês não têm ideia. Mas eu vou começar embalando os pedidos já pra... Pra ficar livre disso. Começar embalando um pedido do site. Que é o pedido da... A Rebeca. Ela pediu uma saia midi. E a saia que eu falei que chegou é essa, gente. Ela é midi. Muito, muito linda. É, gente. No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go Through the wastelands, through the wastelands Through the wastelands, through the wastelands And on and on I finally Embalei os pedidos, falta mais um pra embalar Porém, eu vou etiquetar as peças que estão aqui Pra já ir colocando no cabide também Porque falta colocar essas peças ali no cabide Então Vou etiquetar elas Falando agora o pedido da Bárbara Que tá a coisa mais linda Ela pediu duas saias midi Um vestido gola midi E dois cropped zana, um preto e branco Tá incrível esse pedido Eu coloquei uns mimos pra ela Eu dividi em duas partes porque senão ia cair Agora eu vou entregar Os quatro pedidinhos Fazer essas quatro entregas São duas horas da tarde E já já eu tô de volta Não vou mostrar muito porque eu vou dirigir Então é isso Gente, vocês também tem um cachorro assim? Eu abri o portão e ele corre Parece que ele não tem casa Que ele não gosta da casa dele Ê, ó lá Aí ele fica aqui Cheguei das entregas Ai gente, tá muito quente, muito quente Mas já cheguei, já almocei Já me dei uma recuperada aqui Prendi o cabelo Agora o que eu vou fazer? Eu vou organizar esse estoque Porque o que acontece? As minhas araras Elas estão com muitas peças Que estão de coleção antiga Então eu vou tirar Pra liberar espaço Pra nova coleção que vai vir Pras novas peças que estão vindo Eu não comentei ainda com vocês Mas eu vou passar por umas mudanças Aqui na loja Então a gente vai mudar Muitas coisas por aqui Mas depois eu venho falar um pouco Sobre essa mudança Sobre o que eu decidi E o que a gente vai fazer Mas basicamente eu vou pegar as peças Que já estão aqui há um tempinho E vou colocar dentro de um saquinho E guardar Pra não pegar cheiro Porque já tá um tempinho aqui na arara expostas E eu não curto muito Deixar muito tempo assim na arara exposta Eu sempre vou guardando Então eu vou guardar Etiquetar e guardar todas as peças Pra tirar da arara Vai ficar a arara vazia Vai ficar mais nos cestos empilháveis Inclusive o nome dessa prateleira aqui Que sempre me perguntam Sempre tem dúvidas É cesto empilhável Pelo menos na internet Você coloca isso e aparece Então basicamente eu vou fazer isso Eu vou tirar as peças Que eram de coleção antiga Os bores principalmente Vou guardar no saquinho E colocar nas prateleiras Porque são peças também Que estão no nosso super sale Então são peças promocionais Que eu vou deixar guardadinhas Pra chegar mais novas E também gente Tá faltando bastante pecinha Tô sentindo meio vazia aqui E já é um adianto já Que eu tenho que comprar Body Tenho que comprar mais cropped Porque tem mais da coleção antiga Do que de agora Mas basicamente é isso gente Nossa Tô com calor Com calor aqui no estoque É muito quente Vou pegar um ventilador lá dentro E vou começar a organizar aqui o estoque E aí Legenda Adriana Zanotto Tava aqui arrumando o estoque como eu falei que ia fazer, mas surgiu uma outra entrega aqui perto de casa, então eu já vou embalar o pedido dela e vou levar pra ela o pedido, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, já basicamente coloquei tudo em saquinho assim e aí eu vou embalar o pedido da cliente, quando eu voltar eu vou colocar os nomes certinho de cada um em cima pra não me perder e colocar aqui nessa última prateleira aqui, né? E aqui basicamente são as peças da Super Sale, essas peças aqui, ó, entendeu? Daqui pra cá já são peças da Super Sale, pra cima já são outras peças. Vou embalar o pedido, ela é uma calça alfaiataria preta G, então vou embalar aqui. Então, eu embalei aqui o pedido da Sté. Vou entregar pra ela e como eu disse na volta, eu vou organizar isso aqui. Gente, eu preciso tirar aquilo dali também, tá me incomodando, mas eu nunca lembro de olhar pra cá e quando eu olho eu já fico... Mas enfim, depois também eu vou organizar todo o estoque e eu mostro pra vocês. Tô escutando um podcast como sempre. Tô indo ali levar a entrega. Como eu disse aqui perto, então eu já decidi fazer, mas hoje é sexta, né? Hoje eu já fiz as entregas basicamente e as próximas entregas eu agendo pra amanhã, entendeu? Pra sábado a gente acumular as entregas e também fazer entregas no sábado. É assim que eu organizo as minhas entregas, não tem um dia exato, como eu já falei com vocês, mas vou me virando assim, sabe? Mas eu queria muito definir somente um dia e fazer todas as entregas. Mas é isso. Buraco, muito buraco na minha rua. Buraco é nesse pôr do sol. Cheguei, agora eu vou fazer o que eu falei que ia fazer, né? Que é colocar o nome nas peças e arrumar ali. Bom, separei aqui tudo por nome, aí coloquei esses post-its com os nomes pra ficar mais fácil de identificar e eu vou colocar ali agora. Tô aqui anotando as vendas do dia e já arrumei aqui os créditos que eu falei que ia arrumar. Aqui ficou bem vazio também, né? Ali eu preciso comprar... Ali eu gosto de colocar body e blusinha, sabe? Sem ser cropped, então eu preciso comprar. E aqui eu gosto de colocar vestido. E esse cropped aqui, ele tá aqui porque eu preciso tirar foto dele, ele não tá no site, percebi agora. Mas basicamente é isso que ficou aqui. Ué, aqui tem dois cropped, tem duas peças brancas. Que eu coloquei no saquinho pra não sujar. E agora eu tô anotando as vendas, dando baixa tudo certinho no nosso controle de caixa. Tirei os cabides daqui, meio que organizei dessa forma. Dei uma separadinha nos cabides que eu gosto de deixar assim, gente. Tem agonia de cabide um diferente do outro, sabe? Aí tirei dali e coloquei aqui nessa caixa. Essa caixa, gente, é o meu estoque do estoque. Porque aqui tem de tudo. Tem caixa de ring light, tem sacola, o meu estoque de sacola tá aqui. Tem cabide, né? Como vocês podem ver. Tem... Ah, gente, tem várias coisas lá embaixo também. Que agora eu nem lembro o que é, mas tem bastante coisa aqui. E ela é enorme, ela tem rodinha, o que me ajuda muito. Eu comprei ela no armarinhos Fernando. Eu acho que é seu nome, Fernandes. Não sei o nome, gente. Mas... Eu devo ter pago, sei lá, uns 60 reais. Não lembro quanto que eu paguei, gente. Posso estar falando besteira. Mas ela é muito útil aqui pro estoque. Porque eu não tenho muito espaço aqui, entendeu? Tipo assim, eu não tenho armários. No caso, inclusive, vou até dar uma dica pra você. Você que vai aí, tem uma loja online e tá fazendo seu estoque. Não comenta mesmo uma borrada aqui. Eu fiz essas araras, gente, pra nada. Essa é a real. Porque não é uma loja física. Acredito que não tinha necessidade. É óbvio que uma arara pra tirar foto é muito útil numa loja online. Mas do jeito que eu fiz, não era útil. Porém, era meu sonho ter uma loja com arara, assim, preta. E como meu pai trabalha com isso, ele que fez. Então, acabou que eu não paguei a mão de obra, entendeu? Então, saiu em conta. Porém, acaba saindo caro por conta dos cabides, né? Porque eu tive que investir bastante em cabide. Então, eu tenho bastante aqui. Mas se eu construísse hoje o meu estoque, eu ia investir somente nessas cestas aqui, empilháveis. Porque é bem útil. Dá pra você organizar tudo certinho, dobradinho. Não precisa comprar cabide, tá? Mas eu realmente fiz araras porque era uma vontade minha. Era um sonho mesmo. Eu queria ver o meu estoque bem bonito. Bem da forma, assim, que eu sempre sonhei, sabe? Mas não faz sentido nenhum. Só é mais gasto. Acho lindas, tá? Mas, como eu disse, hoje se eu começasse a loja online, eu não teria feito. Porque todas essas peças é muito mais útil pra mim deixar dobradinha, guardadinha. Agora eu tô colocando no saquinho. Ó, fica muito mais fácil, entendeu? Porque aí eu só pego e embalo. Agora eu tô fazendo dessa forma. Já deixo tudo embaladinho, etiquetado. Já confiro as peças antes. Confiro depois também quando eu vou embalar, né? Porque por via das dúvidas. Mas tá sendo muito prático dessa forma. Então, hoje se eu fizesse o estoque, eu faria assim. Lindo o meu estoque, tá? Só tô comentando aqui com vocês nesse caso. Aqui era três prateleiras. Só que como eu coloquei vestido aqui, Tirei uma pra não ficar arrastando na prateleira. Aqui eu preciso arrumar, por isso comprar cinta também, gente. Mas, basicamente, é isso. Vou fechar essa caixa. Tô deixando essa caixa aqui, gente. Eu tô com essa impressora. Mas eu preciso colocar tinta nela pra começar a deixar ela aqui na bancada, Pra me ajudar nos pedidos. Porém, por enquanto que ela tá sem tinta, eu tô deixando ela aqui. Tá fazendo aniversário já. Aqui em cima, né? Mas, eu acho que não cabe. Agora que eu pensei, né? Daria pra eu guardar aqui dentro. Mas eu acho que não cabe. Nem mostrei pra vocês, mas eu trouxe o meu ventilador lá do meu quarto pra cá. Porque, gente, o estoque é muito, muito quente. O estoque tá assim. Eu dei uma organizada nele. Tirei o pó daqui. Não varri, porque eu vou deixar pra fazer isso amanhã. Vou varrer e vou passar um pano. Agora já tá a noite. Eu gosto de passar um pano e deixar tudo aberto aqui. Pra ir secando, né? Porque esse piso aqui não pode ficar muito tempo molhado. Então, amanhã que eu vou limpar o chão. Mas, de resto, tá tudo limpinho e arrumadinho, organizado. Aqui, como eu mostrei pra vocês, tirei aqueles outros cabides. Só ficaram os cabides que realmente tem roupa. E eu preciso, né? Como vocês podem ver, comprar mais mercadorias aqui pra loja. Aqui ficou desse jeito. Ali ficam os meus sapatos, que eu já comentei com vocês. Eu deixo aqui pra fazer os provadores e facilitar. Amanhã eu vou lavar esse tênis, inclusive. E tá assim, desse lado. Aí agora eu vou simplesmente levar o ventilador, o álcool e o pano lá pra trás. E finalizar meu dia. A realidade de milhões, é o estado que a pessoa vai entrar. Isso é preguiça de ficar indo e voltando lá pra dentro. Então eu já levo tudo de uma vez. Agora sim, tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.